Já estamos de volta ao vivo para toda a região. E olha, uma das atrações do Natal é a árvore toda enfeitada, né? O detalhe é que neste ano o enfeite natalino está mais caro, gente. No Cea Géspia, em Rio Preto, a procura pelos pinheiros naturais para decoração de Natal já começou. Nesta loja, somente neste mês, já foram comercializadas mais de 100 árvores. Estou procurando, mas ainda está meio com preguiça. O pessoal vem mais em cima da data, às vezes uma semana. Mas mesmo assim, com uma semana a gente consegue resolver. Mas o que tem chamado a atenção é o preço. No ano passado, um pinheiro pequeno era vendido por R$ 25,00. Neste ano, o mesmo pinheiro não sai por menos de R$ 35,00. O médio era vendido a R$ 55,00 e hoje varia entre R$ 70,00 e R$ 85,00. E o grande, que era vendido a R$ 120,00 no ano passado, este ano, está na faixa dos R$ 180,00. Uma outra opção para quem tem a tradição de montar a árvore de Natal e não quer gastar muito, são as árvores artificiais. Nesta loja, por exemplo, a mais barata é comercializada a R$ 19,99. Mas para quem gosta de ostentar, a loja também oferece as gigantes, que chegam a custar mais de R$ 3.300,00. Preços que tiveram pequeno reajuste em relação ao ano passado. É um produto 100% importado, então elas aumentaram um pouco o preço. A gente tem árvore de R$ 20,00 até R$ 3.000,00. Aí depende da pessoa, do que ela queira gastar, do que ela queira decorar, fazer a sua decoração. Na hora de economizar, cada um se vira como pode. A Lívia tem a árvore artificial há três anos. E com o preço dos enfeites, decidiu fazer as bolinhas de isopor, os laços e os presentes. Árvore montada para o Natal, gastando bem pouco. Hoje em dia a gente tem muita coisa na internet, muito tutorial, tem aquele Pinterest, que a gente pode... Tem muita coisa, quem não tem Pinterest pode procurar no Google mesmo, ideias. E aí vai pegando, não quero comprar bolinha, vou fazer bolinha, vou comprar bolinha de isopor, vou fazer, vou colocar um glitter, vou colocar e enrolar com sisal. Olha, cola quente e criatividade, a gente faz muita coisa. Exatamente, consegue driblar as altas dos preços com essas dicas que a especialista trouxe.